É seu amor Tá lindo demais É tudo Maravilha É seu amor É tudo Tá lindo demais Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais Não me deixe nunca mais O meu amor é de paz O meu amor aumenta mais Agora vem junto cantando, vai! E não vai, não Eu não posso ficar Por favor Eu não tenho ninguém Eu não E aí? Não Eu não posso Vou deixar só pra vocês Não me deixe só pra mim Esse é o amor que eu quero É tudo o que eu quero Só pra mim Esse é o amor que eu quero É tudo o que eu quero Quero ouvir só vocês Joga a mão pro céu e bate lá Não me faça sofrer mais Bate mal, vem se me canta Bate em cima, vem! Seu amor que eu quero Seu calor que é invasco Teu amor Agora eu vejo o tio mesmo E não vai morrer Eu não posso virar Por favor Eu não tenho ninguém Eu não, não vai mais A galera de Guadalupe que canta lindo diz Não me deixe Jamais deixarei você Essa é o amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim Só em mim Essa é o amor que eu quero Só em mim É tudo o que eu quero em mim Enfim É tudo o que eu quero em mim É seu amor É seu amor que eu quero Só em mim É tudo o que eu quero em mim Vem comigo Quero só você Necessito de prazer É tudo o que eu quero em mim É tudo o que eu quero em mim É tudo o que eu quero em mim Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Vem comigo, vem acontecer Vem, preciso de você Vem comigo, que eu sou você Necessito de prazer Vem comigo, vem acontecer Vem, preciso de você Vem comigo, que eu sou você Necessito de prazer Vem comigo, vem acontecer Vem, preciso de você Vem comigo, que eu sou você Necessito de prazer Vem comigo, vem acontecer Vem, preciso de você Eu quero ver a galera na palminha da mão Vem comigo, que eu sou você Vem comigo, que eu sou você